Fala inscritos do canal, seja bem-vindo você que é inscrito e não é inscrito no canal na Mirra do Futebol. Eu sou Leno e o assunto agora é a vitória do Palmeiras nos acréscimos. Conseguiu mais uma vitória nos acréscimos consolidando com uma equipe que busca o resultado, que luta e consegue no final. E também o Lázaro que entrou no final e ressustou o Palmeiras que vinha apanhando do Criciúma desde o primeiro tempo. Um segundo tempo tenso com as duas equipes buscando o resultado. Nos acréscimos o Palmeiras conseguiu o gol da vitória garantindo os três pontos. Essa vitória foi crucial para o Palmeiras ajudando a equipe a subir na tabela do brasileiro. Enquanto o Criciúma continua lutando para se distanciar da zona do rebaixamento. Deixe seu joinha ou seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Abriu o placar, sofreu um empate pouco depois e resolveu no fim, como tem acontecido cada vez mais com o time do Abel Ferreira. Joana, bom dia. Bom dia para você Barreto, Mansur, Jéssica, todo mundo que acompanhou a redação. Bom, acho que o torcedor hoje decidiu olhar para o copo meio cheio, né Barreto? Pelo menos o Palmeiras venceu, trouxe pontos importantes de Criciúma, que é um Campeonato Brasileiro, a gente sabe a dificuldade que é, ainda mais jogar fora. E vinha sendo muito cobrado por performance. Essa parte, acho que o Palmeiras ainda não entregou o que o torcedor gostaria de ver. Mas, pelo menos, trouxe os três pontos, né? Vinha de dois empates totalmente chechelentos, né? Contra o São Lourenço e contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Um jogo pela Libertadores e outro jogo pela Copa do Brasil. E a gente falava da sequência, né? Dos últimos 11 jogos do Palmeiras, sem contar isso quanto Criciúma, o Palmeiras tinha passado em branco no ataque em seis jogos. E é claro que isso chamava atenção. É o primeiro jogo oficialmente sem o Hendrik, também não tinha o Flaco Lopes. Então, já é um começo de mexida aí desse futuro do ataque palmeirense. Vamos lembrar também que tinha uma novidade no banco de reservas, né? Porque os três primeiros que poderiam comandar o Palmeiras estavam suspensos. Então, a gente não tinha Abel Ferreira, não tinha o Vitor Castanheira, não tinha o João Martins. Então, a gente conheceu uma outra figura mais de perto da comissão técnica do Palmeiras, outro português, que estava lá, que é o Carlos Martinho, comandando o Palmeiras nesse jogo. E aí tinha como desfalco também, além do Flaco, que estava suspensos, poderia ser uma opção ali de referência no ataque, também não tinha o Mike, né? Além do Hendrik, que a gente já sabia que estava suspenso. E agora a gente vai ver o Palmeiras tocando a vida sem esse jogador. Então, a gente viu o Palmeiras tomando um sufoco do Criciúma no primeiro tempo, né? A gente viu aí o Bolasio, o Marquinhos Gabriel incomodando. Então, o Criciúma teve chance, sim, de abrir o placar no primeiro tempo. O Palmeiras não produziu no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, a gente está vendo... Esse é o lance do pênalti? Que foi o Gustavo Gomes e o Kika. Então, antes desse lance, teve uma bola na trave do Lázaro, que eu acho que é aí que o Palmeiras acorda. E, na sequência, teve essa bola na mão do Rodrigo. O Gustavo Gomes bate esse pênalti, alcança uma marca histórica, né? Passa o Luiz Pereira, passa a ser o zagueiro artilheiro, o maior zagueiro artilheiro estrangeiro, né? Da história do Palmeiras. E aí, a gente está vendo o gol de empate, que ele acontece na sequência, praticamente, né? Que é o Mateuzinho. Olha a entortada que o Claudinho dá no Aníbal Moreno, nesse lance, que beleza. E aí, um a um. E aí, o Palmeiras só consegue sacramentar essa vitória nos acréscimos do segundo tempo com o Lázaro, que entrou bem no segundo tempo, né? Dica-se de passagem, né? A opção do ataque do Palmeiras no primeiro tempo foi por Rômulo, pelo lado esquerdo, que é, ele caía mais para esse lado mesmo quando se destacou pelo Novo Horizontino. Rony e Estevão. E o Veiga, que também não fez uma partida boa mais uma vez. Aí, ele muda, né? Coloca o Luiz Guilherme e o Lázaro. O Palmeiras melhora no segundo tempo, mas não foi uma atuação, assim, que encheu os olhos do torcedor. Mas, como eu falei no começo, acho que o copo meio cheio é esse, que o palmeirense observa. Pelo menos a gente conseguiu os três pontos num jogo que era difícil. Vencemos. Vai ter agora a pausa da Tata FIFA, que, aliás, é uma pausa que fez mal para o Palmeiras em todos os momentos do ano passado. Sempre voltava um pouquinho aquém depois dessas pausas. Mas, talvez, nesse momento, a pausa seja interessante exatamente para encaixar jogadores que estão voltando. Então, a gente viu a saída do Hendrick. O Abel vai ter que resolver como é que vai ficar esse ataque. Aí, ele vai... Tem o Flaco, tem Felipe Anderson chegando, tem o Dudu. A gente vai ver uma reconfiguração do Palmeiras e, obviamente, a parte que chama mais atenção e que a gente tem mais dúvidas sobre o que o Abel vai fazer está exatamente nesse último terço do campo. Quem que vai assumir essa liderança no ataque do Palmeiras? A tentação de dizer que o Lázaro ressuscitou o Palmeiras na partida de ontem é grande, mas nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Não vamos. Nós vamos falar desse tema que a Joana levantou agora, que é bem importante. O Lázaro vai buscar um lugar nesse Palmeiras reconstruído. Tem um Palmeiras pós-Hendrick com a chegada do Dudu, que está se recuperando, com a incorporação do Felipe Anderson ao elenco. A questão é, jogos como esse, que o Palmeiras ganhou ontem, por mais que a gente faça reparos ao nível de atuação e é natural que se faça, o primeiro tempo foi bem difícil, o Chris Schumann tem uma vantagem que ele busca o jogo sempre. Ele é um time que vai ser agressivo, especialmente em casa, mas ele não chegou a Série A do Campeonato para vir apenas se defender e ser coadjuvante dos jogos. Ele é um time que vende caro qualquer partida. Só que no segundo tempo acabou propondo um jogo aberto demais. O jogo ficou muito aberto. Tudo que faltou de finalização no primeiro tempo acabou tendo no segundo para um jogo muito aberto. Então, há reparos a fazer no Palmeiras, especialmente no primeiro tempo de pouca criação, encontra o gol no pênalti. A questão é que esse é o tipo de vitória que no fim pode fazer muita diferença, porque é um momento de transição para o Palmeiras na temporada que não é simples, né? Você teve a perda do Hendrick, no primeiro jogo sem ele, no jogo que também não tinha o Flaco. Se imaginava que chegasse a essa época do ano já com pelo menos alguns lesionados importantes recuperados. ainda não foi o momento do Dudu poder jogar. Infelizmente, o Bruno Rodrigues, por uma infelicidade gigante, tem uma outra lesão grave. O Felipe Anderson que vem ainda não tem o período de inscrição aberto para poder estrear. Então, era o Palmeiras ofensivamente bem fragilizado, até em comparação ao que ele pode vir a ser mais adiante da temporada. E com muitos jovens. Eu acho que o Palmeiras já não jogava bem com o Hendrick em campo. A temporada do Palmeiras não é de atuação. O Palmeiras não está legal. Continua vencendo jogos porque tem qualidade no grupo e porque é um time que não deixa de lutar. Não desiste do jogo. Luta até o final. E isso faz com que o Palmeiras busque suas vitórias. Eu acho que esse é o momento, talvez, de maior desafio da história de Abel Ferreira no Palmeiras. Que é reencontrar uma forma envolvente de jogar futebol, inspirando jogadores que já são muito vencedores. E tem esse ponto também. É um time que precisa continuar tendo uma ambição enorme, sendo que já conquistou o que era para conquistar. E quando ele fala que ele precisa de contratações e de renovação do grupo, acho que é pensando muito nisso. Mas também encaixar agora jogadores, sendo que perdeu sua principal estrela, que era o Hendrick. E era um jogador que, mesmo quando o Palmeiras não estava atuando bem, sem a criatividade, como a gente vem falando, que durante essa temporada a gente não viu ainda, o Hendrick fazia diferença em campo. Claro. Fazia muita diferença. então é um desafio enorme que a Bel tem pela frente. Encaixar quem está voltando, fazer esse time voltar a ter a competitividade, não a competitividade, mas aquela ambição vencedora de uma equipe com sede de verdade, de buscar o ataque como a gente via. Eram Palmeiras que muitas vezes foram implacáveis no ano passado, quando queria buscar o Brasileirão, no ano retrasado, quando estava disputando libertadores. Mas nesse ano a gente está custando a ver. É um momento delicado para a Bel. Acho que é um desafio gigante para ele reconstruir esse Palmeiras. Estamos falando muito do Abel, que foi um dos desfalques do Palmeiras na partida de ontem. Para não naturalizar, a gente teve um domingo de dois recordes, eu imagino. Se a goleada do Flamengo foi a maior que o Flamengo já impôs ao Vasco, eu não me lembro de um time perder seus três integrantes de comissão técnica suspensos para um jogo e estar vendo o campo em quarto. Se é que existiu. Se é que já existiu. Isso é inédito. Exato. Provavelmente viver testemunhamos um segundo recorde nesse domingo. É, a juizada não está mais caindo na estratégia do Abel de revezar a reclamação. Cada hora vai um lá na comissão técnica. Suspendeu todos uma vez. Agora já vai todo mundo embora. Só um ponto que acho que é importante falar desse jogo é a capacidade que o Criciúma está mostrando no campeonato. Se continuar jogando assim é um time encaixado que sabe buscar o gol que sabe surpreender o adversário não acho que vai ter dificuldade para se manter na Série A esse ano se conseguir manter esse jogo. Esse que nós estamos mostrando aí é o Vitor Castanheira né, o Joana que estava acompanhado do André Lopes né? O que a gente está... Não, esse... O que está... Desculpa, desculpa. Não, o que estava no campo é o Carlos Martinho. O Vitor Castanheira está que está suspenso também. Estamos suspenso. Abel, João Martins e Castanheira. Carlos Martinho que foi acompanhado do André Lopes. É, esse é uma figura menos conhecida, né? A gente fala menos dele mas com os três suspensos a gente... Hoje a gente, né? Tivemos uma... Na partida de ontem a gente teve uma palhinha aí de mais... Realmente, concordo com o Mastur eu nunca vi isso acontecer. Carlos Martinho corrigindo então. Mas você ia mencionar algo que o Tenkat falou sobre a observação aqui da Jéssica, Joana. Exatamente, porque assim ele... Na coletiva ele fala olha, a gente perdeu o jogo mas eu tenho que valorizar o que meu time fez. Qual é o mais importante que eu posso tirar aqui? O caminho. A gente tem um caminho. A gente não se acovardou. Ele até deu um exemplo assim vocês viram a Champions, por exemplo? O Borussia sabia com o que eles estavam jogando aí desperdiçaram gols. Aí acontece o que aconteceu. Então, ele fez uma comparação semelhante em relação às tentativas e às chances que o Criciúma criou principalmente no primeiro tempo muito antes do Palmeiras fazer o primeiro gol que aconteceu lá na marca dos 20 minutos do segundo tempo e de pênalti ele fala pô, e a gente falhou ali a gente podia ter aproveitado melhor mas pra ele o saldo é totalmente positivo porque era o Palmeiras do outro lado. Ele falou assim olha, eu sei quem a gente estava enfrentando mas, assim faltou realmente a gente efetivar as chances que a gente teve mas eu estou enxergando um caminho um time que não desiste um time que não teve não teve medo foi pra cima do Palmeiras então essa é a parte positiva e o Tenkat elogiou muito a posição do Criciúma durante todo o jogo de ontem, inclusive. E o gol ontem do Mateuzinho ex-jogador do América Mineiro que substituiu um dos jogadores vitais do Criciúma nesse início de temporada que é o Felipe Matheus que não pôde jogar ontem teve um problema de lesão era dúvida até pouco antes do jogo que vem sendo no meio campo do Criciúma um jogador de muita influência no jogo do time ontem ele não jogou mas o Criciúma é uma boa surpresa desse início de campeonato e parece ser consistente Bolasio o Bolasio jogou muito bem ontem Marquinhos Gabriel errou um gol que ele finaliza bem mas a bola passa a gente a trave o Criciúma é o time com mais jogos atrasados e nem tudo só um por causa da enchente teve um por causa da Copa Verde e outro Copa do Nordeste Fortaleza e Cuiabá se não estou errando Fortaleza e Cuiabá tem três jogos ainda por fazer vencendo esses três jogos chegaria a 14 pontos que é a pontuação dos líderes do campeonato brasileiro não que vencer três jogos seja sim algo que você faz claro é difícil mas enfim ainda está dentro de uma conta está na briga está na briga e por causa disso ele não tem a data FIFA toda de paralisação ele joga um dos jogos atrasados contra o Cuiabá no dia 9 9 de junho domingo que vem tem um jogo no dia 5 também conhecido como depois de amanhã também não tem? tem jogo mas não é do Criciúma não é do Criciúma é do Cuiabá também é o outro jogo atrasado do Cuiabá que é no dia 5 Cuiabá e vitória isso aí e Juventude e Atlético Goianiense também no dia 5 Juventude descontam tem um jogo por fazer a gente começa a tirar um pouquinho desse atraso do campeonato brasileiro entre quarta e domingo bom agora tem vitória de mandante aqui para a gente tratar no Redação Sport TV tema raro e o Palmeiras conseguiu lutou apanhou no primeiro tempo do Criciúma Criciúma foi perigoso não teve medo de atacar o Palmeiras tem um time bem entrosado tem bons jogadores infelizmente não deu para o Criciúma mas é um bom time Bolasier joga muita bola Marquinhos Gabriel é um time arrumadinho tomara que consiga se manter esse ano na Série A do Brasileiro e deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer se inscreva e até o próximo vídeo